Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Para mais detalhes de cada uma dessas notícias e conferir outras delas em primeira mão, não se esqueça de acessar o site Wrestling PT, link na descrição. Com certeza um dos lutadores mais talentosos que temos na WWE nesses últimos anos é Daniel Bryan. O mesmo possui um currículo vasto, cheio de grandes combates nessa sua brilhante carreira. Recentemente, Daniel Bryan comentou que pretende ter um combate futuramente contra The Rock. Entretanto, o motivo de ele querer esse combate contra The Rock é algo bastante peculiar. Como vocês todos já devem saber, Daniel Bryan possui uma filha junto com Brie Bella, da qual já está até um tanto grandinha. E ele comentou que não suporta mais ouvir sua filha cantando uma musiquinha do filme animado, Moana, da qual The Rock faz a voz de um dos personagens. Portanto, Brie Bella pediu para que Daniel Bryan se vingasse, e dessa maneira fosse atrás de The Rock para ambos terem uma luta. Mas falando sério, será que algum dia seria possível ter um combate de Daniel Bryan contra The Rock? Será que a luta seria boa? Uma coisa é certa, o público iria adorar.